Membro ex-Falentil e a segunda semana, a sorumalho-sefe e-governo, Taur Matangrua, rodeatou-se de preocupação, lhe lhe com o Timor-Leste e o Cunhante na Rua Nulo. Membro Falentil, Frederico Florindo, aliás, Kia Cateten, e a sorumulto, ser a russa-sefe e-governo, ata forra-noem, mas ser a hanessangirilheiro-falentil, nem bem-maca antes na luta barraída. A minha colega será Balomateona, Balomidareona, mas muito mais, ainda, na hora de dar uma sorte de curtir. E já o barro do Vitão, o povo tem que tirar ela, e aí a minha filha, quando a gente for, ela se está em casa, porque a gente não me sentir, então eu, quando a gente for, a família, da minha habima, a minha salvação. Entretanto, e a lorantolunulufu no agosto, o povo do Timor-Leste se celebra a lorantolunula popular, Badala Aronorecim Ida, ex-guirradero Falentil, será que suba Timor Wansira a Tuhamutu, que se celebra lorão importante. Jacinta Gonçalves, Lamberto da Silva, GEMEN.